E aí, gente, vamos lá, então, voltando aqui, tá, para a nossa aula. Vamos voltar aqui onde a gente parou. Então, gente, essa aqui, né, assim, é uma realidade, né, que a gente precisa diferenciar, né, como são os animais que são mais puxados, né, para o zebu, como que a gente vai reconhecer, assim, como eu falei para vocês, né, tem muita vaca que vai ser misturada ali, que todo mundo vai falar é girolando, mas na verdade nem é girolando, sabe? Porque tem essa grande mistura, né, então, assim, as principais maneiras de se identificar, né, se um animal é mais puxado para o sangue holandês, né, ou para o sangue giro, é a gente observar as características morfológicas. Então, para vocês terem uma ideia, assim, né, por exemplo, aqui o formato da cabeça, olha como é gritante, assim, aqui a cabeça, né, do giro, né, é uma cabeça aqui que parece uma cuia, que é bem redondinha. Vocês conseguem ver aqui, ó, e já a cabeça de uma vaca holandês, né, é uma cabeça reta, não tem essa curva. Sem falar aqui da guampa, né, do chifre aqui, que a gente não tem aqui o certo, a gente, na verdade, na holandesa até tem algumas, mas a maioria se mocha, né, eu não sei como é que seria o tamanho realmente do chifre de uma vaca holandês se não se mochasse quando é pequeno, né. A orelha, a orelha é diferente, ó, gente, observem aqui, ó, a questão da orelha, é uma orelhinha pequena, né, e a do giro, ela é grande e pontada para baixo. A orelha da vaca holandesa, ela tem aqui, ela está sempre na direção do olho, tá. A barbela, a barbela, tu vê que a raça zebu, né, a gi, a vaca gi, ela tem barbela. Inclusive, é uma das regiões, né, que é responsável por ajudar o animal a dissipar melhor o calor, né, ele tem mais área de superfície corporal do que a vaca holandesa, que não tem, né, a barbela. Cupim, ó, gente, essa diferença aqui da, aqui que a gente vê, né, vaca holandesa não tem cupim, né, já a vaca gi tem um cupimzinho aqui. Garupa, ó como a garupa é diferente, né, a vaca holandesa, ela tem uma garupa aqui que ela é mais, assim, mais elevada, né, e ela é sem carne. E você vê que a garupa do gi, ela é uma garupa caída, né, e ela tem essa questão aqui de ser, de ter bastante carne, né, comparada aqui com a vaca holandesa, né. O tamanho de vulva também, é, vaca gi tem uma vulva maior do que vaca holandesa, né, essa é outra característica. Aí, tá, né, então a gente conversou aqui que o girolando, ela é um cruzamento muito interessante, então, pro Brasil, que a gente, principalmente na parte central do Brasil, que a gente quer um animal que é rústico, ao mesmo tempo é bem produtor, né. Mas eu também queria citar um exemplo aqui pra vocês de cruzamento, de um outro cruzamento que é feito, mas com duas raças europeias, né, que, e qual que é o objetivo disso, né. Então, assim, que a gente vai chamar de cruzamento alternado, um cruzamento que faz o holandês com o gersen, né, que a gente tem o gersolando. E aí, o gersolando, né, ele vai ser, assim, a gente vai, o objetivo aqui é manter a heterose alta, tanto do holandês quanto do gersen, Então, a gente quer as boas características do gersen e evidência também se complementando com a do holandês, né, e por isso vai se alternar ali os pais, né. Então, a vaca holandesa, um exemplo aqui, né, por exemplo, a gente tem aqui uma vaca holandesa e insemina com um touro gersen, né, Aí, como resultado, a filha vai ser uma vaca meio-sangue holandês, meio-sangue gersen, né, e aí a gente pega essa vaca meio-sangue, aqui a gente tem a heterose alta, né, que a gente tem o quê? 50% holandês, 50% gersen. Aí a gente vem e agora alterna o pai, então pega essa meio-sangue e insemina com o holandês. E aí a gente vai ter um animal mais puxado para o holandês, então aqui vai ser 3 quartos holandês e 1 quarto gersen. E aí a gente pega e coloca agora nessa outra vaca aqui, nessa filha, né, a gente vem com o gersen. Então, assim a gente vai alternando os pais de uma maneira a aproveitar a se complementar as duas raças. E qual é que é o interessante de se complementar essas boas raças, gente? É justamente que a raça gersen, né, ela é que o principal característica interessante dela, né, com relação ao leite, é que ele é um leite com alto teor de gordura, né, um bom teor de gordura, um bom teor de proteína. São animais considerados mais férteis, então eles também têm essa facilidade, né, Eles têm um menor porte comparado à vaca holandês, né, e essa raça, ela também tem uma facilidade de parto comparada à raça holandês. Também é considerados animais que são mais longevos. O que significa isso? São animais que eles vão ter mais lactações, né, ao longo da, assim, da sua vida. Então isso faz com que, isso são as características boas, né, da gersen. E ela tem a questão de pernas e pés são interessantes, né, o uberi também é interessante. E qual que é a diferença ali? Por que que ela se complementa, né, com o holandês, então, né? Porque o holandês, ele tem o quê? Ele não vai ter um leite tão gordo, né, mas ele tem uma alta produção de leite. Então quando a gente mistura, a gente tá tendo aqui um leite, a gente tá priorizando tanto uma boa produção de leite, quanto um leite que tenha um maior percentual de gordura e proteína. Aí a gente acaba por corrigir também, complementar a fertilidade, né? A fertilidade, então, quando a gente mistura as duas raças, elas vão ser animais mais férteis, tá? A facilidade ao parto, a gente consegue corrigir aqui da holandês. Então por isso que tem essas vantagens, né, parece ser muito vantajoso essa... Quando você mistura, né, raça jéssica com holandês. Então vai ter, né, esse alto, esse maior teor de sólidos, opa... Facilidade ao parto, precocidade sexual. Esse são... Vai ser um animal também de menor porte, né? Quanto menor o porte dos animais, gente, menor vai ser o gasto de energia pra se manter, tá? Quando a gente pensa na energia que o animal vai utilizar pra se manter, né? Um animal muito grande, ele precisa de mais comida, ele é mais caro de se manter. Ele vai precisar de mais comida pra poder manter a sua estrutura, né? E já é um animal de pequeno porte, ele teria uma exigência de mantença menor, né? O que é a exigência de mantença? É aquilo que, primeiro, antes de produzir, o animal tem que se manter. Então é aquilo que vai ter energia pra manter o organismo, né? E aí, por isso que a gente... Que é interessante, né? Assim, a gente ver isso. Aí, gente, vou falar aqui agora pra vocês um pouco sobre, né, as principais características, né? Tipo... Tá, a gente já viu que existem ali as diferentes raças, né? Pra leite. E a gente sabe que isso depende da região que vai ser utilizada. Mas, assim, existe aqui, gente, as características morfológicas que a gente vai tentar... Como é que a gente classifica ali uma boa vaca de leite, tá? Então, tem uma diferença grande ali com relação à morfologia de gado de corte e gado de leite, que é o seguinte, o gado de leite, ao longo do tempo, ele conseguiu provar mais o quanto que as características morfológicas se relacionam realmente com a produção de leite. Então, assim, você seleciona os animais pela questão exterior, né? Mas essas características exteriores, elas têm uma alta correlação com realmente... Esses animais, além de apresentar esse exterior, que é propício a esse tipo leiteiro, eles também têm uma... Vão produzir leite melhor, né? E por que que isso foi possível se fazer, né? Porque essas características, né? Que a gente vê que são as externas ali, elas se correlacionam bem com a produção de leite e elas também têm uma... De média a alta herdabilidade. O que que é isso? Quando a gente pensa média a alta herdabilidade. É a capacidade que esses animais vão ter de passar, certas características têm de ser passadas para outra... Que vão ser expressas, né? Vão ser passadas para outra geração. Então, essa é a diferença, né? Por exemplo, uma característica com que tem baixa herdabilidade. Um intervalo entre partos tem baixa herdabilidade. Então, por quê? Porque as características reprodutivas, de maneira geral, vai precisar muito da relação com o ambiente, né? Da alimentação que é dada para poder expressar bem a reprodução. Então, a gente tem essa diferença. Então, algumas características, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, não precisa decorar isso aqui. É só para a gente ter uma noção de que essas características que se enxergam exteriores, né? Que a gente vai falar aqui de cada uma delas, de estatura, profundidade corporal. Como elas são classificadas aqui em nível de herdabilidade. Então, são classificadas sempre de média herdabilidade para alta. Então, por isso que isso aqui é um grande sucesso que tem no melhoramento genético envolvido de leite. Se dá devido a isso. A essa capacidade de fazer essa relação, tá? Então, gente, assim, quando a gente vai ver, assim, a questão lá, vai assistir um julgamento de uma raça leiteira, né? A gente vai ver que eles vão classificar esses animais de acordo com determinadas características, né? Então, esses animais, eles vão recebendo pontuações. E no final, eles vão classificar se é uma vaca excelente, se é uma vaca boa. E vão escolher as vacas que vão ganhar destaque devido a essas classificações. Então, eu vou falar para vocês sobre essas categorias de classificações, né? A primeira delas é essa conformação da capacidade, que a gente chama também de força leiteira do animal, né? Então, essa força leiteira, ela tem o peso, na nota dos animais, ali de 22%. Então, vai ser uma série de características que vai... Características externas, né? Morfológicas que vão caracterizar se o animal é bom ou não na força leiteira, né? Então, força leiteira, a definição é o quê, gente? É a capacidade que uma vaca vai ter de produzir leite ao longo da sua vida, né? Então, são características que vão responder a isso, né? Se tu olha essas características, ah, então, é possível que esse animal aqui, ele seja bem produtivo ao longo da sua vida. E aí, a primeira delas, né, gente, é a estatura do animal, né? Então, assim, tem animais que são ali de... Que a gente vai chamar de uma... Na vaca, a estatura do animal vai depender da raça, né? As raças mais que a gente conhece, né? Que holandês exigecem. Na raça holandês, né? A gente quer uma vaca ali que fique entre... Com essa estatura de 1,40 a 1,45. E a vaca jesse, tipo, a estatura vai ser de 1,25. Então, vai ser essa que é a medida, né? Essa medida, podem ver, gente, que é bem aqui na medida aqui do sacro, né? E pra baixo. Seria aqui que se mede a estatura do animal. E, gente, essa medida aqui de estatura, na verdade, eu acho uma coisa assim, né? Que olhando, assim, um pouco de rebanho, tu vê que esse... Essa estatura de 1,40 pra holandês, né? E o que é feito hoje do melhoramento genético, isso tá um pouco fora, tá, gente? Assim, é o ideal que seja 1,40, aqui 1,45, mas quem lida, assim, com vaca de leite sabe, né? Que, na verdade, eles estão produzindo uns monstros, assim. Uns monstros no sentido que tem vaca muito mais alta, assim, que isso. Essa é uma estatura ideal, mas... Tem umas vacas holandesas que, meu Deus, é um bicho, assim, gigante. É impossível palpar pra mim, né? A minha estatura não me permite fazer diagnóstico de gestação numa vaca de altura muito superior. E a gente acaba vendo isso aqui na raça holandesa, né? Que os animais, eles estão extrapolando muito essa estatura aqui, tá? E aí, outra característica, tá? Que também vai ser relacionada aqui, como a gente enxerga esse animal da capacidade de força leiteira, né? É avaliar o animal de frente. Então, a gente teria que enxergar um triângulo nesses animais aqui, olhando eles de frente, né? E aqui, gente, esses animais, eles têm que ter o que a gente chama de abertura de peito. O que é isso, essa abertura de peito? Por que que ela é importante, né? Então, a abertura de peito, ela vai ser a capacidade aqui. Ela fala muito da capacidade de respiração dos animais, então. E isso vai estar ligado com a capacidade de bom pastejo dos animais, tá? Então, a gente quer o quê? Que o animal tem uma abertura de peito interessante aqui, né? Tem a narina ampla, tem uma boa ossatura. Isso aqui é o que se observa, né? Ó, se a gente fosse classificar, né? Esses animais aqui, de acordo com essa abertura aqui de peito, né? O que é que a gente vê? Olha como a gente tem essa diferença, né? Tem esse animal aqui, que ele é esse 1. Pode ver que ele é bem fino, né? Então, o que é um animal com... E, provavelmente, ele tem menos capacidade respiratória e também circulatória comparado a um animal 5 e 9, né? Então, já que o 5, ele tem uma questão maior, né? Essas aqui são as pontuações. Não se preocupem de decorar essas pontuações, tá? Só tô colocando aqui pra vocês entenderem, né? Que é assim que se faz, né? Em julgamento, né? Esses animais, eles vão sendo julgados através disso. Entendam o conceito, né? Da importância dessa característica. Que fala sobre essa capacidade respiratória. Que quanto mais aqui a gente observa esse... Essa distância aqui, essa frente aberta, né? Essa formação do triângulo, se a gente fosse ver, melhor vai ser pra capacidade do animal de respirar. Então, os animais, eles vão ter uma potência melhor pra uma pastagem, por exemplo. Outra característica também relacionada com a força leiteira dos animais é a profundidade corporal e o arqueamento de costela. Então, aqui, se enxergando aqui, se a gente quer um animal que tenha... Que seja profundo, né? Que não tenha costela grande. A vaca de leite, gente, ela é uma vaca assim que ela é só pança, entendeu? Por quê? Ela tem que ser magra aqui na sua estrutura, né? Mas aqui, ó, a gente tem que saber ver a... Aqui a profundidade da costela, né? A profundidade aqui da... Tipo, de ser grande mesmo que vai dizer o quê? Vai dizer da capacidade ingestiva desses animais, né? Quanto maior aqui essa profundidade, então mais espaço tem. E as costelas arqueadas, as costelas aqui distantes, aqui entre si, né? Isso aqui, claro, claro que pra... Isso aqui se ver, né? Mas é nessa... Nesse caso, como tá a exposição, né? Eles... Não sei quem já foi à exposição aqui de idade de leite, né? Mas eles acabam preparando esses animais pra que a gente possa ver com mais facilidade essas características. Então, aqui é ressaltado, tá? E aqui eles fazem tipo uma tosa, assim, dos pelos aqui. Que a gente consegue ver melhor esse espaçamento de costela. Que é outra característica interessante. Que essas costelas têm aqui um espaço grande. Que é justamente aqui a capacidade de quê? De distender, né? Que também... Teria que, então, o animal tem que ser profundo, né? Aqui, ó. Teria que, assim, de lado a gente teria que ver um outro triângulo, né? Por isso que fala desse formato triangulado da vaca de leite. Então, né? Essa costela, ó, gente. Profundidade de costela, né? Então, o animal aqui, um... Um animal com pouca profundidade, ó. E aqui, já comparado com o nove, né? Olha aqui como é um animal que ele tem, né? Essa linha aqui que a gente faz aqui. Do topo aqui, do final das costelas, né? Pra baixo, a gente vê aqui essa linha aqui do nove. Ela é maior. Então, um animal com grande capacidade corporal, né? Com capacidade ingestiva. E aí, esse animal, ao mesmo tempo que ele tem que ter essa profundidade. Mas ele também tem que ser um animal fino, né? Porque se ele for profundo e não for anguloso, significa que o animal quer... Que essa tendência dele, de profundidade, ele tem que estar... Ele tem que ser visto na pança, ali na costela. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que ver que o animal, ele tem que ser fino, né? Então, ele tem que ser animal magro, tá? Magro, assim, na sua estrutura. É um animal magro, tá? E aqui, por exemplo, vendo aqui, por exemplo, olha essa vaca 1, né? Uma vaca que ela pode até ser profunda, né? Mas é uma vaca que você não vê ângulo nela. Você não vê aqui essa delicadeza nos ossos, tá? Tu vê um animal mais com a tendência de ser... De depositar gordura, né? Que chama-se um animal tosco. Eu acho tão feio essa palavra tosco. Tosco, pra mim, é tipo, você tá xingando alguém, sabe se é o tosco. Pulando é tosca. Mas aqui, essa expressão, eles estão falando do quê? Estão falando dessa capacidade aqui de ser mais gordo, né? O tosco é um animal grosseiro. E a vaca de leite, ela tem que ser profunda, mas ela tem que ser angulosa. Então, ela tem que ter... Tu tem que enxergar os ossos aqui. Tu tem que ver essa questão aqui. Então, o 9 aqui é um animal ideal. Outra coisa, né? Que a gente vê aqui, tudo de força leiteira, né, gente? Na força leiteira, também, outras características morfológicas, né? Cernelha. Cernelha da vaca de leite é uma cernelha que chama-se cernelha cortante, né? Porque tu vê que ela é lisa, que ela não tem aquele acúmulo de gordura aqui, de tecido. O quarto do animal é um quarto traseiro descarnado, né? E aqui, o espaço entre as costelas, ele tem que ser esse... Tu consegue ver, assim, né? Melhor. Claro que aqui, tu tá vendo por conta dessa preparação, né? Mas, a olho nu, também, tu tem que conseguir ver, também, essas costelas. Não vai ser tão evidente quanto o animal que tá preparado pra feira, é claro. Mas isso aqui é uma característica, né? E aí, aqui, ó, só comparando, ó como esse animal aqui, ele é mais grosseiro, né? Do que... Seria esse que é o animal tosco, né? Do que essa vaca aqui, que ela é mais angulosa, tá? Então, essa questão dos triângulos, né? Ah, teria que ver o animal... A vaca de leite, ela tem que ter ângulo, ela tem que ser profunda. Então, tem essa classificação, né? Que é enxergar as cunhas leiteiras, os três triângulos leiteiros, né? Que é você ver o animal aqui na lateral, ele sendo profundo. É que você consegue ver aqui a questão da profundidade da costela do animal. E aqui, de frente, né? Ver essa... Aqui, a abertura de peito, né? Da capacidade respiratória. E ver também aqui os animais ali de cima, né? Ver os animais que eles são aqui, ao mesmo tempo que ele é fino, né? Ele é um pouco delicado, assim, aqui na ossatura dele. Ele também vai ser o quê aqui? Ele vai ter capacidade abdominal, de distender, né? Ele é um animal que arqueia a costela. Então, essas são as três cunhas leiteiras, né? Então, essa... Para caracterizar a força leiteira, né? Então, tem essas medidas, né? Que são relacionadas à aparência e estrutura dos animais. Então, a gente quer um animal com estatura mediana, boa abertura de peito, animal profundo, com costelas espaçadas, um animal que tenha uma dorso lombar reta e forte, animal de sermelha fina, um quarto traseiro descarnado, e aí tem as características de garupa, gente. Garupa, os animais, né? Que é aquilo que a gente viu ali, que a gente fez a diferença ali um pouco entre zebu, né? E gersen, e gersen já é holandês, né? A gente viu que a garupa era bem diferente. Para a característica ali de uma boa vaca de leite, né? Essas características, na hora ali de dar pontuação, ela está em torno de 10%, né? Então, a gente tem o quê? Facilidade de parto, né? Quais são as vantagens? Essa característica de garupa, ela não está ligada diretamente à produção de leite, mas ela está ligada, assim, à facilidade no manejo reprodutivo, porque uma boa garupa, ela tem essa facilidade de parto, né? E a gente tem também aqui a sustentação do uberi também, que ela precisa ter uma garupa forte para sustentar aqui o uberi, né? E aqui o desejável é que ela seja ali, que ela tenha uma inclinação leve, né? Com relação aqui ao isquio e ao hílio, né? Então, aqui, você tem que fazer essa diferença aqui, ó. Ela não pode nem ser muito aqui, com o uísquio muito alto, né? Porque aqui, quando tem o uísquio muito alto, aqui a gente tem uma característica de não ser tão fácil o parto, tá? Que essa posição aqui, até para eliminar depois os restos, né? Para jogar para fora o conteúdo uterino, vai ter uma dificuldade. Então, essa daqui, ela é mais interessante aqui para a facilidade do parto e para os animais se limparem depois, né? E essa daqui, ela já vai ter... Na verdade, o isquio aqui já vai ser muito caído, ó. Comparado aqui, é muito elevado e aqui é muito caído. Aqui a gente pode ver a mesma coisa. A gente quer o quê? Uma neutralidade. Quer os animais, assim, que ele seja levemente caído, tá? Somente para facilitar. É um pouco inclinado só. Essa posição aqui de hílio e índice. Outra característica de garupa também, que fala da facilidade do parto, né? É a característica de largura de garupa, né? Então, a gente quer animais, assim, largos, né? Que vão fazer o quê? Que vai facilitar também a saída dos animais. A saída do bezerro também. A facilidade ao parto também está ligada à largura de garupa. E aí, com relação à posição de pernas e pés dos animais, né? A gente fala que essas características relacionadas a pernas e pés, elas contribuem para a nota dos animais em julgamento ali em torno de 26%, tá? Então, existem maneiras de se classificar, né? Essas pernas, né? Que a boa perna, os bons aprumos, né? Eles vão falar o quê? Da capacidade do animal de caminhada. Que isso vai ser importante para o pastejo. Vai ser importante para a longevidade dos animais. Vai ser importante também com a capacidade de sustentação, né? De uberi também. E aí, a gente classifica, por exemplo, as pernas, né? Sobre a vista lateral, né? A gente quer o quê? Animais... Olha só, a gente tem três possíveis situações, né? A gente tem um animal de perna reta, né? O animal que ele tem uma leve angulosidade aqui, aqui de jarrete, tá? E tem um animal que é muito curvo. Então, o que é o ideal aqui? O ideal é um animal que seja meio termo, tá? Um animal que tenha uma determinada angulosidade, mas ele não pode ser tão curvo aqui. Que isso aqui já está relacionado com não tão boa sustentação de uberi, né? Esse animal é que ele tem mais força de perna. E aí, a gente também seleciona essas pernas, né? Do ponto de vista aqui, olhando o posterior dos animais, né? São animais aqui, ó... Animal muito fechado, não é interessante. O interessante é que é um animal que se olha aqui de trás e consiga se ver essa perna aqui mais reta, sabe? De trás a gente tem que ver essa perna mais reta dos animais. O que significa o quê? É que o animal, na hora de caminhar, ele não está jogando o peso. Ele está balanceando melhor o peso dele aqui. Ele não está, por exemplo, aqui quando o animal tem esse tipo de perna aqui, né? Vai ser mais propício ao problema de casco. Porque vai ser animal que está desbalanceado aqui o peso deles aqui nas pernas, como vocês podem ver. Então, assim, na hora da caminhada, né? Vai sobrecarregar mais aqui. Eles vão jogar o casco aqui muito para fora. Diferente de quando a perna aqui é mais reta, né? Que balanceia melhor aqui o peso entre esses dois dígitos. Porque vocês pensam só uma vaca com 600 quilos, né? Como que é importante isso aqui? Isso aqui é uma das coisas que mais vai garantir a longevidade dos animais. Porque, pensa só, uma vaca de 600 quilos andando sobre dois dígitos, assim, sobre essa estrutura aqui de casco que é fina, né? Que, de certa forma, ele é muito sensível para o peso que os animais estão, né? Então, essa é outra coisa que a gente melhorou geneticamente. Foi melhorando a produção de leite, mas acabou que a correção de pernas e pés, a gente acabou fazendo, o quê? Uns monstros aqui em cima de grande, de potência, mas a gente tem essa limitação que o tamanho do pé da vaca, né? Que é pequeno. Então, a gente precisa balancear isso aqui muito bem, né? Então, por isso que quanto mais retinho aqui, né? Melhor. Então, o ângulo do casco, gente... Esse aqui também já está terminando dez minutos, tá, gente? Quando terminar aqui, vocês vão lá na outra aula, tá? Na aula de número dois agora. Então, a gente vê aqui, né? Ângulo de casco, muralha formando 45 graus. Esse aqui é o desejado, tá, gente? Por quê? Porque a gente não quer nem uma vaca muito que seja aqui, que chama casco-chinelo, né? E também não pode ter esse talão aqui, o talão do animal extremamente alto, porque aqui a gente tem uma sobrecarga de ligamento, né? Então, onde que seria melhor? O melhor seria essa muralha formando 45 graus. Então, seria essa classificação aqui dos animais. Então, as características aqui do sistema mamário, elas são as mais importantes no sentido de 46%. É importante 46% da nota do animal que está sendo julgado é dado em cima do sistema mamário. Mas o que eu quero que vocês entendam? Então, a importância que, por exemplo, o pés e pés vão ter com relação à funcionalidade dos animais. Então, assim, a vaca não vai ser só o uberi, né? Para o uberi ser funcional, ele tem que ter uma estrutura adequada que se adeque a essa grande produção, né? Então, por isso que a gente tem que levar em consideração essas outras características, tá? E aí, ele está aqui como o mais importante, 46%, mas ele só vai funcionar na sua totalidade, né? Se ele tiver um conjunto, né? Se o animal não tem uma boa garupa forte para sustentar o peso do uberi, Se ele não tem pernas e pés legais para sustentar o peso, né? Tudo isso, a gente foi tornando os animais muito pesados e foi esquecendo um pouco do casco, né? Então, a gente precisa corrigir isso, assim, nesses animais, né? E aí, com relação ao uberi, né? As características, né? A gente tem essa característica aqui de inserção do uberi anterior, né? Então, a gente olhando aqui o animal de lado, né? O que a gente quer aqui? A gente quer ver como é que um uberi se adere à parede abdominal. Então, aqui, o que é interessante? Interessante a gente ver que essa linha, ela é bem firme aqui ao abdômen, sabe? Ela é bem ligada. E quando a gente vê essa pouca inserção, a gente acaba vendo aqui que ele não continua, entendeu? Então, a gente quer que essa linha aqui seja forte. Que significa o quê? Que o ligamento lateral do uberi também é forte e ele sustenta bem o peso do uberi. Então, aqui, ó. Para vocês terem uma noção, né? Olha como aqui não está aderido ao abdômen, né? Nesse um aqui. Está bem solto. Aqui também não está tão solto, mas aqui também não está tão aderido. Olha aqui. E essa diferença aqui, quando ele é aderido à parede abdominal, né? Isso significa que ele tem ali mais força, tá? Isso aqui é interessante. E aqui, gente, olhando aqui, ó. Altura de uberi posterior, né? Distância de vulva, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? A altura aqui da... O que a gente está querendo aqui? A gente está querendo ver o potencial, né? Do tamanho do uberi, né? A altura dele aqui. Então, assim, quanto à distância da vulva ao início do tecido secretor. Então, a gente tem essas situações aqui, ó. Que é muito baixo, né? Que a gente tem uma distância grande. Tem o intermediário, né? E tem o que é desejável. Então, assim... Quanto... Olha só. Aqui, acho que nessa fotinho dá pra ver melhor. Nessas fotos de baixo, né? O que é muito baixo, né? Que essa distância aqui é muito grande. Tem o intermediário aqui, né? E tem o que ele tem aqui... Esse menor espaço, né? Entre o início do uberi, né? Do tecido secretor com a vulva, né? Então, essa... Isso aqui que a gente quer um uberi grande, né? Então... Essa aqui é essa característica, né? Altura de uberi posterior. Então, aqui... Dá pra ver melhor, né? Também aqui na foto, né? Como que essa distância... Quanto maior essa distância aqui, né? A gente não quer essa distância muito grande. Se quer essa distância menor, né? O que significa que ele... Que tu consegue aproveitar aqui melhor o espaço. A capacidade de enchimento do uberi, né? Então, a largura de uberi posterior, né? A gente tem essa outra característica. Ela vai ser o quê? Que vai ser a capacidade de distender, né? Que o animal vai ter aqui. De distender a questão aqui do... Quanto que vai caber de leite aqui, né? O volume dele em si. Então, a gente tem essa característica aqui, né? Que é bem interessante. Que é essa capacidade. Então, quanto maior essa largura aqui. Por isso que nos torneios, né? Leiteiros, eles deixam ali um animal. O máximo que eles conseguem ali. De horas, sem ordenhagem. Eu acho que, se não me engano, é 24 horas. Mas eu não tenho certeza aqui. Eu queria confirmar. Se é tudo isso mesmo. Ou se é um pouco mais. Mas ele seria o quê? Qual é a intenção disso? É ver a capacidade de extensão máxima daquele uberi, né? Quanto cabe no máximo de leite ali. Então, aqui por isso que a gente vê o animal. Vendo essa capacidade de enchimento, né? E isso aqui tem que ser o quê? Essa medida aqui tem que ser feita, né? Tem que ser feita antes da ordem, né? Pra poder ter essa pontuação. E outra característica, gente. É de ligamento central do uberi, né? Então, assim. Podem ver aqui, né? Que aqui, nessa foto 1, você quase não vê a questão do ligamento. Você não consegue ver, né? O quanto que tem, assim. Não tem nem a divisão aqui. E já aqui nessa outra foto, a gente já consegue ver. E aqui a gente já consegue ver essa definição de quartos mamários melhor, né? Aqui, ó. Você consegue achar melhor essa divisão entre eles, né? Que isso aqui também tá ligado à sua capacidade de sustentação, né? Que vai ter de carregar o peso do leite ali. O uberi. Então, olha só o tamanho desse uberi aqui e como que ele é. Tipo, tanto aqui, você consegue ver bem essa parte de ligamento forte, né? Que ele tem. Ele também tem essa característica aqui de ser bem aderido à parede abdominal, tá? Então, também é um uberi bem largo aqui. A distância também aqui da vulva, né? Pro início do tecido secretor também é pequeno. Esse aqui é o uberi ideal, né? A gente tem outra medida aqui, gente. Que é com relação à profundidade de uberi. Deixa eu só ver aqui se já salvou a outra aula. A gente tem aqui com relação à profundidade de uberi, tá? Então, o uberi, ele... O que que significa isso aqui? É tipo assim, a gente não quer o uberi muito baixo também, tá? Ele tem que ter o quê? O assoalho dele. O que que é o assoalho? Aqui é sem contar com o teto, né? A gente tira aqui do teto pra cima. A gente quer o quê? Quer que o assoalho seja 10 centímetros acima do jarrete. Então, aqui, ó. Então, você teria que ser o assoalho aqui e o 10 centímetros acima do jarrete. Assoalho, jarrete. Por quê? Porque quando o uberi é muito baixo, né? Aumenta a chance de que é de sujar durante a caminhada do animal. O animal tá caminhando, é pior pra questão de sujeira, né? E isso vai facilitar o quê? Mastite, né? Então, tem toda essa questão aqui pra esses animais, né? O peso aqui é bem interessante. Então, a gente quer animais que tenham essa altura aqui, né? Ó, outro jeito de se ver aqui, né? Tem que ter esse período aqui, tipo, de quanto mais esse período aqui, mais protegido de contaminação. Vai facilitar também a ordem. Gente, eu vou encerrar aqui essa, tá? E a gente vai pro link 2 agora. É o link 2 agora, eu acho? Pera lá. Eu acho que é o link 2. Nós estamos no 1 aqui, né, gente? Vocês entraram no 1 ou no 2. Agora eu fiquei pensando. Alguém pode me responder? Eu também não lembro mais agora, já. Tá. Tá, eu tenho que descobrir pra gente poder não se perder ali no meio do caminho. Tá, eu tenho que terminar aqui.